Esse cara ostentável, e ele tá no naipe ali, hein, o style? Tá, a gente tá vendo a foto dele, o nome dele é Paulo Roberto Dias Mendes, de 28 anos. Paulo Roberto Dias Mendes, de 28 anos. Por que que a gente tá mostrando foto e falando o nome dele? Porque pode ser que tenha outras pessoas na praça, no comércio, no estado, que sofreram algum tipo de golpe desse estelionatário. Ele é o que ele é famoso? Um 7-1. Ele agia mais ali na região do Norte Goiano, Campo Norte, Uruaçu, Porongatu. Também tem ficha suja no Maranhão e também no Tocantins. Ele chegava, né, bom de papo, aquela pessoa tipicamente agradável. Gostava de comprar materiais de construção, bola de arame pra construir, celulares. Tinha uma vida, assim, digamos, de luxo. Ostentava nas redes sociais. Ostentar por quê? Porque a polícia, menina, a polícia... Essas pessoas que agem, né, como estelionatários aí, os uns 7-1s da vida, eles acreditam que são muito bons no que fazem e que nada vai acontecer, que prisão não é pra eles. A gente sabe que até pode ser solto depois, mas aí que a polícia vai registrando, vai sujando ali a ficha dele, vai, né? Tem um vídeo do delegado que tá investigando o caso, o delegado Fernando Martins, pra ele explicar pra gente um pouquinho como é que foi essa prisão. Vamos ver. Ele chegava no comércio vítima, demonstrava interesse em adquirir algum produto ou mercadoria, fingia fazer uma transferência eletrônica para aquele comerciante, e aquele comerciante mantinha erro, achava que o dinheiro havia que ser creditado em sua conta. Quando o comerciante verificava o estado bancário, o dinheiro não caiu em sua conta, esse telanatário sumia com as mercadorias, revendia, fazia qualquer tipo de comércio visto com essas mercadorias, não restria ao comerciante e muito menos atendia as ligações e honrava os compromissos. Ele vai responder pro telanatário, continua a deletiva e será recolhida no dado prisional de um gosto. Operação Lucro Fácil Cadeia Vista, foi o que aconteceu. Achava que tava tudo muito fácil, a vida resolvida, agora tá no Chilindró. A gente sabe que infelizmente, né, este telanatário no Brasil não fica muito tempo preso. Mas é bom que a gente vai mostrando na televisão, a gente vai entrando pauta amanhã, depois, a gente tá sem tempo, a gente tem muito tempo de carreira ainda, né Silvia? A gente vai continuar mostrando, a polícia continua aprendendo, e as pessoas cada vez mais espertas com o Paulo e com outras pessoas que praticam crimes iguais ou parecidos. Ai, gente, olha, eu vou fazer uma observação. Eu sempre falei isso aqui, desde que eu comecei a apresentar um programa policial, que é o Cidade de Alerta Goiás. Quando eu trabalhava com o Marcelo Rezende, ele mesmo falava isso. Quem vê cara, não vê crime. Põe lá o Mauricinho, por favor. Obrigada, Jaque, pela participação. Geralmente, gente, esse país, quando a gente fala, as próprias novelas fazem isso, né, com as pessoas negras. Você pode observar, o negro geralmente é o cara da favela, é o cara que é a empregada doméstica, é o cara que faz o corre, enfim, né? O ricão dificilmente vai ser um negro nesse país. Mas exatamente por conta desse preconceito que nós temos, é que a gente se engana com esse tipo de canalice. Porque um cara desse aí, totalmente bem vestido, numa camisa que deve estar em torno dos 400 a 500 reais, toda barbinha feita, carinha de bonzinho, deve ter aí um Instagram repleto de viagens, de viagens, deve pousar, eu não sei, tá, gente? Não conheço esse cara na rede social. Mas deve estar em lancha, ali sempre viajando, aí vai pra fora do Brasil, ostenta, gasta. Você fala assim, meu Deus, essa pessoa trabalha de quê? Faz o quê da vida que só vive viajando? Porque até o cara que é milionário, ele tem que trabalhar, gente. A não ser que ele tenha juntado uma grana assim absurdamente ao longo da vida e fala, não, agora eu só vivo viajando. Aí pode ser que o milionário gaste sua grana. Mas não é o caso dos milionários brasileiros, que os caras estão dentro da empresa todos os dias trabalhando. Esse daí, por favor, se você foi vítima, o delegado já contou a maneira que ele age, sempre com a lábia boa, dizendo que vai comprar um produto e deve ser revender esses produtos aí pra poder fazer o corre, fazer o dinheiro. O 197 diz que denúncia da Polícia Civil. Eu vou até falar pra ligar mais o 197, porque já está ali no perfil de investigação pra que possa denunciar. Se você foi vítima, compareça.